Bom pessoal bem vindos a mais um vídeo. Hoje vim para o Algarve, já estou quase a chegar aqui ao paddock para o regional de Downhill. Eu já não ando há dois meses por aí, por isso é que tenho estado tanto tempo que ausente no Youtube. Caí na Lusã, em que fui de cabeça contra um relvé, ainda estou a recuperar o dedo. Depois fui a manzaneda a andar e perdi tudo o que tinha na GoPro. Perdi as filmagens todas por causa do tal erro do cartão de memória. E pronto, fiz para aí 4 descidas depois no fim de semana lá nos Wild Boys. As pistas já estão reconstruídas, já dá para andar qualquer coisa. E fora isso não fiz mais nada, não tenho tido tempo nem nada. E então este fim de semana vai ser mesmo só andar para curtir, para me divertir e não pensar no resultado. Vem só mesmo para curtir. E também para experimentar a GoPro 10. Também não sei se conseguem aí perceber, mas isto é a GoPro 10. Também eu vou usar, aproveitem também para ver aqui a vista. E pronto, vou me inscrever e vou começar os treinos. Hoje está o dia brutal. Há uns anos estava a chover mesmo, boé, boé da lama. Mas acho que este fim de semana vai estar assim solo, vai estar top. Primeira descida que estou a fazer. Oi, aqui já está boé vento. Já está um bocado escorregado demais. Já fiz duas descidas e já tive que dar aro no pneu da frente porque ele está a perder lá pelo aro. A pista escorrega muito. Ou é rápida, mas escorrega muito nas curvas. Tem muita curva contra curva. E tem ali pedras que parecem berlinhos. Escorrega muito. Vou agora ver se faço mais duas, pelo menos antes de almoço. Para depois à tarde fazer os saltos todos e fazer pelo menos uma seguida. Para antes fazer as mudanças. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! O almoço dos homens, dos atletas, vais saltar esse encaixito por dentro ou não? Onde estás gás a experimentar? Sabes depois da casa? Não sabia que era ali o salto, eu penso sempre que é mais para frente, mas saltei, acho que é um bocadinho curto, mas já sei agora, eu tenho que morizar onde ele é porque eu penso sempre que é mais para frente. Eu quando venho aqui tenho de travar para baixar. Opa, também dá para fazer, eu nunca fiz por aí. Eu nunca fiz assim. Deixa eu ver o reis, cuidado aí. Era isto que queria fazer. Eu experimentei para a direita, mas acho que é pior, é preferir saltar os graves. Porque vamos lá, vamos, vamos ao季o dos caminhos voltativos que eu estou 내� tonight. Tá, não tá atrás o reis. OK, vamos lá, vamos lá. 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 Mostra lá. Isso nem se nota. Isso nem é nada. Isso nem se nota. Vamos agora ver a pista a pé. Há ali uma linha ou duas que a gente só descobriu agora. Vamos ver se vale a pena para depois amanhã testar. Ali há o gate. E aqui foi logo uma linha que vamos alterar que é vir aqui por dentro. Nós estávamos sempre a vir por fora. Fizemos só uma por dentro mas acho que compensou. Embora viéssemos mais devagar nessa vez para experimentar acho que compensa. ali onde vai o João depois é também por dentro e logo aqui por centenal já poupamos uns segundos. Uns segundos não digo mas uns milésimos. Vamos lá. Conta-lá o que é que se passou. Passou-se que o João... Foi o João? Não foi. Foi o Diogo. Ele olhou para ali e íamos a passar aqui de carro. Ele olhou e viu o nome da pizzeria. Era Pizzeria Massa Fina. E estávamos ali sentados. Agora olhamos. Não afinal é mamamia. É parecido. É igual. E como viemos com o pessoal de Sintra. Eles se calhar podiam ter ido parar outra pizzeria aí no país. E afinal não conseguiram caviar com o nome errado. Por isso. Bem pessoal já cheguei ao hotel. O jantar estava muito bom. E vou acabar descansar. Até amanhã. Bom dia pessoal já cheguei aqui ao paddock. Vou agora fazer uma descida só para ver como é que está a pista. E a dizer que é o Diogo? Ah já saltei ontem. É na boa já. Primeira vez aterrei. Tipo já a descer mas um bocadinho que roda de trás antes. Porque é a primeira vez pronto. É sempre aquela cena. Mas depois saltei e já é na boa. É o salto está bem feito. Está. É mesmo deixar ir. Olha aí. Cuidado. Agora está a ver. É deixar ir. Malta vou agora para a manga de qualificação. Pelo que vinhamos a falar na carrinha são para aí 40 atletas na promoção. Mais 40 e tal federados. Portanto metade da prova é tudo promoção. Vamos lá ver como é que isto vai correr em termos de resultado. Não espero nada mesmo. Só não cair. Sim. Ummmmm... É to warná. Alguma vez que esteja por vanismitada. Ummmin! Ummm... 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 Acosta! Acosta aí! Acosta! Acosta! Obrigado! Já acabei a qualificação, os tempos devem estar mal, porque fiz um minuto a mais que um tempo que fiz ontem na GoPro, uma descida completa, um minuto a mais é muito, se fosse 10 ou 20 segundos é uma coisa, mas um minuto é muito. Agora tenho apanhado um atleta como vocês viram, mas isso acho que não perdi um minuto aí, portanto os tempos devem estar mal, mas já se resolve, vou agora comer qualquer coisa e vou para a final, ver se arrisco um bocado mais, ali uma zona ou outra que devo conseguir puxar. Manga final, a vista do top! 4, 3, 2, 1, parto! 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 É a melhor parte do dia agora! Os hamburguerzinhos! Já estou aí para casa, fiquei em 8º lugar, acho que é um resultado razoável porque éramos quase 40 na promoção, à minha frente ficam muitos espanhóis e ingleses e pessoal do Algarve, pessoal da casa, eles andam bem, mas pronto, eles têm essa vantagem, para além de andar bem, se andam lá todos os dias, andam lá, e pronto, acho que em 8º lugar até nem foi mau, e pronto, fiquem atentos ao canal que brevemente vou lançar uns tutoriais da GoPro e umas cenas assim, fiz umas dicas, e também umas quedas, hoje vou fazer uma compilação de quedas, do ano todo, por isso se quiserem enviar as vossas quedas, mandem para este e-mail, as quedas que eu depois meto, e pronto, não se esqueçam de subscrever o canal, seguir-me no Instagram, e até já!